Então, todo mundo ia lá E a gente sempre tava junto Aí o Dilon, que tá aí E tava junto com outro amigo nosso Falei, vamos tentar fazer uma música E a gente gostava muito Sempre foi muito fã de Jorge Matheus Tive isso como influência Até no meu estilo de cantar E eu gosto muito da interpretação do Jorge Aí, vamos tentar fazer uma música No estilo do Jorge Matheus, né Gui? A gente fez a música Ficou até que legal E dali foi meio que Deu uma empolgada No dia seguinte Começou a fazer outra Começou a fazer outra com o Gui Aí a gente ia em casa Tinha um piano E tal E aí começou a ajudar Nesse lance dos instrumentos E a gente fez Aí gravamos as quatro músicas Que a gente fez Nesse projeto Essa gravação já profissional? Já estúdio e tal? É, aí já foi um DVD Que é esse DVD que eu falei Que juntou vários artistas regionais Teve a participação do Mioz Mariano Legal Teve vários artistas regionais E teve o apadrinhamento do Mioz Que tava estourado O Mioz Mariano na época E gravamos esse projeto E aí, beleza Esse projeto teve uma divulgação Até que legal, assim, né? Na região Dentro das realidades Porque a gente Do que tinha pra ser investido Do que tinha pra ser colocado Mas isso meio que tirou Aquele nosso Primeira gravação, né? Putz, me vi num vídeo Então, tipo, tirou aquele medo Você se vê Você se ouve Você se vê num palco E aí A gente começou A divulgar o trio E começamos a sair mais Na cidadezinha Tipo, próxima a Campinas E tal E foi muito importante Porque foi daí Que a gente começou a compor Aí começamos a levar Na coisa da composição sério E aí a gente gravou Num estúdio Que já não era mais O Ivan Era o... Depois era o Pepato, né Gui? É, aí a gente falou Não, vamos gravar um CD agora Agora Só do trio E aí a gente começou A conhecer os artistas que iam lá E foi aí que eu conhecia Conheci a Mayra Maraíza Nessa época As meninas Amarilha Amarilha Elas não estavam estouradas E a gente conheceu O Matheus Calman Aí A gente mostrava As nossas músicas As nossas composições Pra esse produtor Que produzia as meninas Na época Produzia outros artistas Sim E aí foi com Nessas mostradas Ele mostrou Pras meninas, né? Uhum Que ela Acho que ela Eu acho que o Raimundo Já era empresário Não sei E era empresário Do Cristiano também Uhum Acho que ela mostrou Pro Cris As meninas Parece que a história Cristiano Araújo Ele foi gravando Gravou uma música Que era composição nova Só que a gente não sabia, né? Aí de repente Meu amigo tá lá Aí os moleque Tão indo lá No apartamento lá Deles lá Um dia Falou assim Ô Tá zoando nós Falou Aqui ó Você conhece Essa música aqui Essas trouxas Tipo Eles viram o vídeo Do Cris Que o Cris Tinha gravado a música Recentemente Mas o áudio Era meio ruim Tipo assim Quando grava assim De mesa de som Lá no Nordeste Alguma coisa assim Tava estourando muito É tipo assim Meu E falei Essa música Como que essa música Chegou nele, né? E o Cristiano Tava no áudio E nenhum artista famoso Tinha gravado música nossa Aí ele foi atrás Aí a Maraísa Depois falou Ah, eu mostrei um vídeo Pro Cris Ele gostou muito Daquela música E tal E aí a gente conheceu O empresário dele Tudo aí Ele gravou essa música Regravou com Jados e Jadson Tava estourado Foi a última música Que ele gravou Traição a queimar roupa Traição a queimar roupa Ele até ia gravar um clipe Que os meninos Que os Jados e Jados Aqueles estavam bem estourados na época Ele não chegou a trabalhar Ela não deu tempo Ele tava empolgado também Mas vocês ficaram mais empolgados Ou um pouco mais incomodados Nesse começo? Não, ficou doido Eu fiquei muito grato Na verdade Sim, mas eu pensei Que vocês não foram avisados Que ia gravar Sim, na hora a gente falou Meu, como que sabemos Que chegou nele? A gente assustou Mas como a gente não era também Não tinha Não via isso como um negócio A gente Tipo, falou Meu, que top, né? Vamos tentar só Entrar em constato E ver como que aconteceu isso Aí a Maraísa Mandou um áudio Pepato, né? Eu falei com ela também Pepato? Era o produtor Que tava produzindo O Cris na época E aí ele Eu falei com a Maraísa Falei com ele e tal Falando com o empresário Deu tudo certo Ele até acertou a música com a gente Eu não sabia nem quanto cobrava E... Nossa, eu tava mais empolgado E aí depois O Cris faleceu logo depois Mas aí isso abriu portas Pra gente ir dentro do meio da composição Sim A gente começou O pessoal começou a conhecer nossas músicas Entrar em contato e tal Aí depois o Matheus Calvão gravou Aí o Jorge Rodolfo O Jorge Matheus gravou Caramba Aí uma galera gravou assim As músicas nossas, sabe? Tipo O que o Jorge Matheus gravou de vocês? Uma pergunta boba É... Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Não ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer E sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer A música é dele Caraca É Quem que você... Quem que era a sua referência na composição assim? Porque você começou a compor do nada Ninguém De composição ninguém Porque eu não conhecia ninguém Sim Mas quando eu ia compor Eu sempre pensava nas músicas do Jorge Do Jorge Eu era muito fã Eu gostava muito do estilo dele de cantar Da interpretação E das letras Sim Então eu sempre pensava nele, sabe? Então foi uma influência Sim E aí até que eu fiz essa música Quando ele gravou A mulher era sua referência e gravou a sua música Que louco isso Aí eu falei Meu Fiz a música tipo sozinha essa música Rapidão, né? É Fiz ela Tipo Veio um negócio assim Fiz ela em 30, 40 minutos E eu nunca imaginei que o Jorge ia gravar Só que eu tinha um contato Nessa época toda Como o Matheus Calma tinha gravado uma outra música nossa Eu tinha o contato do empresário deles Que era o mesmo Sabe? Quando você falou assim Ah, vou mandar lá Quer saber? Vai aqui Mano, deu 20 minutos Ele mandou uma mensagem de volta Falou O Jorge vai gravar essa música Aí eu falei Nossa Agora você tá ali de novo Aí ele gravou tipo Era uma sexta assim Ele gravou na segunda assim Rapidão assim Você não conhecia ele pessoalmente? Não Aí fui lá pra Goiânia e tal É, não conheci ele Foi muito massa, cara Aí começamos a entrar nesse meio Mas eu sempre Eu e meu irmão A gente sempre Sempre viveu entre a cruz e a espada Tipo assim A gente sempre falou Pô A gente vai ser compositor Ou a gente vai compor Pra nós Tipo Eu fiz uma música boa Eu dou pra alguém Ou eu gravo Ou eu foco nisso aqui Então a gente começou Desde essa época Já meio que Focar na gente Só que a gente ficava um pouco restrito Porque tinha a voz feminina Então não era tudo Que a gente fazia Que a gente Que a gente daria certo Como duplo Dava pra gravar Porque era um trio Sim Tinha que Ou modular Ou modular Ou a história era muito masculina Ah tá Entendi E no meio disso tudo Tem o lance Da parte Da parte empresarial Que a gente realmente Tava descalço nessa época Tinha só Um Marcelão Que vendia show O outro rapaz Já tinha saído Que descobriu o Gui Então assim Até você Sabe Organizar isso Como uma empresa Mesmo Tipo Entender do meio E saber os caminhos das pedras Pra você fazer E saber onde vocês Se encaixam nisso Exatamente Porque mais do mesmo Foi aí que foi os 11 anos Que o tempo passou É Mas aí Depois disso A gente gravou um DVD grande Do trio Do trio ainda Que aí já tava mais É Aí Foi logo assim Um pouco depois Porque a gente conheceu as meninas Uns 6 anos de trio Acho que Aí a gente conheceu as meninas Aí depois de uns meses A gente chamou elas Pra participar Elas participaram Vai no Moraíza É Elas estavam vindo assim Estavam estourando Lá na região É Elas gravaram com a gente Tipo assim Ah pra cá Elas já estavam estourando Daí deu tipo Sei lá Uns 3, 4 meses E a música chegou Mas chegou valendo Aí 10% E aí a gente trabalhou Uma música com o trio Que até foi uma música Que andou muito bem Na época Era uma composição Foi com elas Foi com elas Chamava Localização A localização Era de um motel barato Desses na beirada estrada Você traiu a mulher errada Essa amante não te suma em nada E aí Gravamos com o trio Essa música Com a participação delas Esse DVD foi grande E a gente gravou Com o Jaz Jaz Com o Osmariano Aí saímos pedindo Tudo de favor Falou Vai gravar um DVD Todo mundo já tinha gravado Uma música nossa Hoje a gente já conhecia Tinha uma amizade Falei Vocês ajudam a nós agora Vem aqui Mas é lógico Tem que fazer isso Exatamente Foi realmente Todo mundo veio Foi do caralho A gente é grato Muito grato Que é uma coisa que todo mundo Fala Sobre o meio do sertanejo Que é óbvio É óbvio que assim Ninguém espera que seja Get along gang Todo mundo unido Melhor amigo do mundo Mas é um Todo mundo entende que Se todo mundo se ajuda O meio cresce Fortalece Os segmentos se fortalecem A gente conversou aqui Já conversamos com gente De vários outros Vários outros segmentos musicais Assim né Estilos musicais E é uma coisa que Outras pessoas já falaram pra gente Tipo Foi o Salgadinho que falou Não foi? Do Pagode Que falou Que ele falou Talvez falte isso Um pouco nos outros segmentos Mas eu certeza Tem essa característica Sempre assim Quem chega Valoriza quem já tá Sabe Tipo Presta o respeito E quem já tá Abre porta Então assim Essa galera aqui Que já tá estabelecida Que tem um nome Abre porta pro novo E o novo que chega Trazendo o jovem Leva o público jovem Pra quem já tá Há mais tempo Então tá sempre Se renovação Tá sempre se renovando Além do sertanejo Se unir a outros estilos Também Sim Sertanejo com reggae Sertanejo com pagode Funk Porque a gente Ele é forte A gente vê Viu e continua Vendo isso acontecer Teve uma época Realmente Isso que você falou Teve uma época Que você vê muita música Às vezes Com estilo Tipo sertanejo Que mistura um reggae Ou eletrônico Ou eletrônico Jorge Matheus Fez muito isso Até com funk também Bastante Da época do Piseiro Agora também Vindo do Nordeste Então assim Ele consegue Ele tem Eu acho que tem Essa É uma vantagem E a galera Realmente tem isso A gente foi muito É Ajudado E continua Bastante Então a gente é muito grato Moelos Mariano Foi uma dupla Que ajudou bastante a gente E antes desse DVD A gente até pulou O Henrique Juliano Ajudou a gente Porque eles fizeram A participação Numa música Se chama Abelha Sem Mel Exatamente E depois o Matheus Carroca gravou Então os meninos Eles estavam vindo Não tô valendo nada Então eles estavam vindo Na crista da onda Ali Pá E eles gravaram com a gente Então isso ajudou muito A gente também Na época São aqueles momentos Do projeto Que te dão gás Toda vez Você tá meio desanimado E você consegue gravar Ou alguém grava com você É muito bacana Por mais que Às vezes você tá Puta Mas eu não tô Como é que não vai fazer Eu não tenho tanto dinheiro Pra investir Mas aí o cara Vem e grava com você Te dá uma empurrada Então a gente teve Várias pessoas Que ajudaram Recarrega o seu sonho Recarrega Sim Porque dá uma desanimada Às vezes Porra, cara Às vezes você recebe Um monte de não seguido Um monte de não seguido Todas as carreiras Mas assim Você recebe um monte De não seguido No mês que vem Você não vai ter Tanto show Você vai tirar sua grana Você se compara Tem várias coisas E aí entra O lance De As pessoas estão em volta Às vezes As pessoas que gostam Vão te incentivar Mas às vezes Várias coisas Vão te tirando Às vezes O estímulo Mas tem várias pessoas Que daí chega E te dá um gás Então a gente É grato A várias Várias pessoas Mariano Henrique Juliano Amara Maraísa Jorge Matheus Jorge Matheus E um monte de gente Que hoje a gente Tem mais amizade Então a gente Fica muito feliz Quando olha pra trás E hoje a gente também O que a gente pode ajudar E gravar Com quem a gente pode Tiver ao nosso alcance A gente faz Fica muito feliz Com certeza É isso Porque vai sempre Se renovando Exatamente Sempre se renovando E isso é o que fortalece E o mundo dá a volta Deus do livro Opa Você dá Foda Demais E daí E rápido Quando você pisca Já passou E já virou Então assim E eu acho que isso É um aprendizado Pra vida mesmo E sempre foi assim Mas a gente Quando a gente Às vezes é novo Não enxerga Isso vai enxergar Com a experiência mesmo Do dia a dia Então a gente Eu acho que Tem um sentido maior Nisso de você É bom É prazeroso Você também poder ajudar Ou estimular Ou botar alguém pra frente E quando você recebe isso Então é uma troca mesmo A gente gosta muito De ser sempre Grato E poder Retribuir isso De alguma forma Para as pessoas Que precisam Que a gente consegue fazer No nosso alcance Então